Música Deus de amor e de ternura contemplando Bom dia meus irmãos e irmãs Nós hoje vamos meditar sobre o Evangelho de São João Capítulo 13, versículo de 21 a 38, com os intervalos Dessa terça-feira, Xanta De que trata este Evangelho? Este Evangelho é a última ceia, Jesus com seus apóstolos E Jesus, durante a ceia, ele diz Onde vós me há de trair? E aí fica aquele clima, né? Será que sou eu? Será que sou eu, né? E João estava sentado pertinho de Jesus Aí Pedro, que estava um pouco afastado Faz o sinal para João Para João, né? Perguntar para Jesus De quem que ele estava falando, né? Aí João recosta a cabeça no peito de Jesus E pergunta, né? Quem é? Jesus diz É aquele que eu der o pedaço de pão, né? Molhado Vou passar no molho Vou entregar E aí Jesus molha o pão Entrega para Judas Imediatamente Satanás Toma a conta de Judas E aí Jesus fala para ele Olha, o que você tem para fazer Faz-o agora Acontece que Judas Ele era aquele que tomava conta do dinheiro Do tempo Do tesouro do tempo Então todos pensaram que Jesus estava dizendo Olha, vai agora Faz os preparativos para a Páscoa Ou então Vai dar o dinheiro para os pobres Mas não Jesus estava falando exatamente Da traição de Judas Então Esse Diálogo da última sede Jesus com seus apóstolos Mostra, né? Exatamente no ambiente Que Jesus está falando Da plenitude do seu amor Acontece a fragilidade humana Duas traições, né? A traição de Pedro A gente sabe E a tradição de Judas Elas são completamente diferentes Quanto ao aspecto moral E também conta ao resultado Mas Ambas Revelam, né? A fragilidade da carne Diante do mistério do reino Ambos têm Interessos diferentes Judas tem interesse no dinheiro E Judas estava pensando Que Jesus ia, né? Proclamar a independência De Israel Do domínio romano Então ele Era fanático Dos elotos Que ele se decepciona Com Jesus E aí então O vende Por trinta dinheiro Por trinta moedas Enquanto que Pedro Tem entusiasmo Por Jesus Mas Pedro Não tem a fé suficiente Para não negar Jesus Em momentos difíceis Igual os outros Como os outros E um deles estava lá Todos eles fugiram Então Pedro Não tem ainda esse entusiasmo Então o que é que prova A negação de Pedro Com essa causa do entusiasmo? Que não basta o entusiasmo Eu não posso ser católico Por entusiasmo Ah, eu participei De um encontro Então na segunda-feira Eu me converti Agora É O rei Jesus Como dizem os nossos irmãos Que mudaram de religião Pode ser assim Só a fé Nos leva a entender O mistério do reino Só por fé Nós vamos entender O mistério do reino E eles não tinham fé Pedro não tinha fé Ele tinha entusiasmo Então entusiasmo Não adianta Então Veja bem Jesus ainda Ali Jesus ainda Fala sobre Ele vai ficar algum tempo Com eles E depois Vai voltar Mas para onde ele vai Eles não podem ir E Pedro fica curioso Pedro então Diz para ele Nossa Mas por que O senhor está falando Que para onde o senhor vai Eu não posso ir Eu darei a minha vida por ti Aí Jesus fala para ele Você vai dar a tua vida por mim Hoje mesmo Antes que o galo cante Três vezes Antes que o galo cante Você terá me negado Três vezes Então veja Porque era daquele entusiasmo Pedro era entusiasta Depois quando Pedro Vai crescendo na fé Então sim Aí ele segue Jesus Até o martírio Mas só depois da morte E ressurreição de Jesus Outro detalhe importante Quando Jesus fala exatamente Do pouco tempo E um 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 pouco tempo Jesus está falando exatamente Da sua ressurreição Daquele tempo Que ele ficou Na terra Instruindo os seus apóstolos Para que fossem Os seus evangelizadores Então Veja bem E quando João fala assim Que era noite A gente pode pensar Então Estava anoitecendo Não é isso que João Quer dizer João quer dizer Era noite Porque as trevas Já tinham tomado conta Do coração de Judas Agora interessante Como é que é Pela fé Aquela noite Em que Satanás achava Que ia acabar A missão de Jesus Jesus considera Essa noite Como noite De glorificação Ele vai glorificar o Pai E vai ser glorificado Ou seja Ele não vai parar Na morte Então E é essa fé Que nós temos que ter Então durante Todo esse tempo Que a gente está passando Nós temos que pedir Senhor aumenta A minha fé Para que eu tenha certeza Que esse tempo De dificuldade De provação Seja um tempo De preparo Para que nós Possamos um dia Estar contigo Na glória do céu Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Esteja convosco Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Tenho Uma boa terça-feira Uma boa terça-feira Ouquila Ouostat Uma boa terça-feira Ou technically Ouisto Ou silu Uma boa terça-feira Veja uma boa terça-feira Asso Tuna ową